Vamos agora à segunda parte do nosso tutorial sobre os verbos Brauchen e Wallen. É uma aplicação prática onde nós vamos ampliar o nosso vocabulário e, ao mesmo tempo, vamos treinar a nossa pronúncia para que ela seja o mais próximo possível do idioma corrente, fluente, no alemão. Bom, enquanto eu for lendo essas frases, eu vou dando algumas dicas de pronúncia. Vamos à nossa primeira frase. Ich brauche ein Bett. Aqui no meio, eu estou colocando aqui, entre a frase escrita em alemão e aqui a respectiva tradução, eu estou colocando aqui a pronúncia figurada, aproximada. Então, ich brauche ein Bett. Aqui, esse CH aqui soa como R. Dois R's de carro. E I soa ein. Aqui, esse CH soa também como dois R's de carro. Então, ich brauche ein Bett. Eu preciso de uma K. Observe aqui. O verbo brauche. E aqui a tradução. Eu preciso. Sempre acompanhado do pronome sujeito. Ich, eu. Agora aqui o verbo wollen, will. Ich will, ich will schlaven. Ich will schlaven. Eu quero dormir. W, sua pronunciação como V. Will, will. Sch, 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 sch. Schis de charah, ou sh, sch de show. Então, schlaven. Então, eu quero dormir. Gibt es hier ein Bett? Tenho uma cama aqui. Gibt es hier ein Bett? Observe aqui, esse pronome sujeito não está no início, né? Está depois do verbo porque é uma interrogação. Então, gibt es hier ein Bett? Tem uma cama aqui? Ich brauche ein Lampe. Ich brauche ein Lampe. Eu preciso de uma luminária, de uma lâmpada. Então, novamente, aqui o pronome sujeito na frente. Ein so ein Lampe. Agora vamos para a nossa próxima frase. Ich will lesen. Ich will lesen. Geralmente, as palavras no idioma alemão, elas ou são proparoxítonas ou paroxítonas. Então, eu quero ler. Ich will lesen. Gibt es hier eine Lampe? Aqui, pergunta. Gibt es hier eine Lampe? Pergunta. Aqui o pronome sujeito depois do verbo. Observe aqui que pronuncia tudo junto. Gibt es hier ein Lampe? E o R, como sabemos, é um R, né? Ria. Ich brauche ein Telefon. Ich brauche ein Telefon. Veja aqui, proparoxítona. Telefon. Eu preciso de um Telefon. Ich will telefonieren. Ich will telefonieren. I e. Da will ich telefonieren. Certo? Então, eu quero telefonar. Ich will telefonieren. Telefonieren. Gibt es hier ein Telefon? Gibt es hier ein Telefon? Então, aqui tem um Telefon. Ich brauche ein Kamera. Ich brauche ein Kamera. Então, temos aqui o brauche. Eu preciso de uma Kamera. Agora, ich will fotografieren. Ich will, não? Então, aqui o wollen. Tá? Vamos aqui, agora, o seguinte. Gibt es hier ein Kamera? Aqui tem uma Kamera. Ich brauche ein Computer. Ich brauche ein Computer. Eu preciso de um Computador. Ich will ein E-Mail schicken. Ich will ein E-Mail schicken. Eu quero enviar um E-Mail. schicken. Es ist hier ein Computer. E-Mail. E-Mail. Ein E-Mail. 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 E-Mail schicken. Gibt es hier ein Computer? Aqui tem um Computador. Eu preciso de uma caneta. Depois, eu quero escrever qualquer coisa. Aqui temos o wollen, aqui o pronome sujeito, então ele está funcionando como um verbo modal. E aqui no final, quando tem verbo modal, o verbo vai para o final no infinitivo. Então, eu quero escrever qualquer coisa. Ich will etwas schreiben. Gibt es hier ein Blatt Papier und einen Kuli? Gibt es hier ein Blatt Papier und einen Kuli? Ou seja, aqui tem um papel e uma caneta. Espero que vocês aproveitem esta videoaula para treinar bastante esses dois verbos, porque eles são muito, muito utilizados no idioma alemão.